O primeiro é drogado. Não, não, a 8 é até o último, quem chega a 8, perde. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Cerca. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Estava meio complicado Estava meio complicado Estava meio complicado Por Victor De verdade? Bem Vamos lá Vamos lá Um combo Um 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 Necesita praticar, Alex, um billar, um deporte, um billar. Alex, mostra que está feito. Eeeeh, le tapé ahí, ¿verdad? Estaba tapado. No, es que no, no podía. Estaba pegada a la boca. Ahora sí. Se la dejaste. Ahí le traigo abajo para que se regrese. Ahí es cuando. Está bien. Para que no se vayan a agarrar. Para que no se le quiera abajo. Muy buen intento. Muy buena. Un poquito. De reglifote. Pero no la intenté así. La verdad es que sí me aboracé. Ah, la 10 ahí no tiene Alex. ¡Uf! ¡Increíble! Cuidado. Cuidado aí Não era a intenção, mas fíjate aí Mas era a sua ou foi um regalinho? Foi meu, mas... O 8 é o final, né? Ahogado Se la puse de pechito, um bombom Vamos, fale que tu puedes Não posso fazer eu nada porque... Não, a 8 não Se eu meto a 3 e a de Alex, é a favor de ele, certo? Sim, aí tem que ser... Vamos usar a lista, né? Não, vamos estar aí na 10 Que boa estratégia E... Adiós Aqueldas Essa é a lista A lista Valter likes Está a geometria básica Saca o álgebra Que chega dentro Saca o álgebra Saca o álgebra Que chega dentro Saca o álgebra Saca o álgebra Pues Alex, te tuvieron piedad Saca o álgebra Sí Saca o álgebra Saca o álgebra Saca o álgebra Saca o álgebra E aí E aí Saca o álgebra Saca o álgebra Con broche de oro Sí Saca o álgebra 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 Saca o álgebra